Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago-te aqui alguém que foi velocista, que estudou comunicação social e apaixonou-se pelo marketing. E eu sei que se disser aqui mais uma série de pistas, não estou a ajudar. Mas se trouxer aqui que ela é ou foi uma grande apresentadora de televisão, que fez parte de tantos anos das nossas vidas e que ainda faz parte também através de uma plataforma que criou há sete anos, que é o Simply Flow, tenho a certeza que já sabes de quem falo. Então, sem mais demoras, Fátima, ser muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada eu. Eu estava ali a ler a tua história, como te estava aqui a dizer, e descobri imensa coisa que também não imaginava. Desde esta tua paixão de esporto, que foste mesmo de competição velocista. Sim. E estava a pensar realmente, possivelmente, quando ia lendo a tua história e fui vendo uma família estruturada, como tu própria mencionas, uma mulher muito madura já, também em toda a sua história, desde a forma como descreve a mãe, descreve o pai, a irmã, que é a Lúcia, não é? Lúcia, sim. A filha, o filho, a visão que traz já da vida de um lugar entendido, não é? De um lugar, obviamente, de amor, mas também realmente não agarrando aquilo que, no fundo, não importa, porque não é o que nós queremos levar connosco nesta viagem. Então, entendi aqui muito esse lado maduro e, ao mesmo tempo, ia percebendo que nada é por acaso. Até o velocismo, não sei se é assim que se diz. Velocista, ser velocista. Ok. Como é que tu dizes o desporto, só? Não, é atletismo. Atletismo, desculpe, é isso, é isso. Depois, dentro do atletismo, tens, neste caso, a categoria da velocidade. Sim, sim, foi uma gafa, olha, te esquece o velocismo, isto de volta e meia, o cérebro com as noites ainda vão sendo interrompidas com o namor, portanto, mas o público já a conhece, portanto, perdoa-me. Mas isto para te dizer que até senti nesse ponto que nada é por acaso. Tu ali já treinavas resistência. Sim. Resistência mental, resistência emocional, porque imagino eu que, para tu fazeres o atletismo e esta velocidade, como diz o próprio nome, nós temos que trabalhar a outro nível. Então, tudo isso foi-te preparando para a vida. Completamente. É muito engraçado porque, e aliás, eu falo neste meu décimo livro, falo da experiência no desporto, nomeadamente no desporto de competição, porque lá eu fui buscar bases que me foram muito importantes ao longo da vida. Claro que nessa altura eu não tinha consciência. Primeiro, a responsabilidade que eu tenho com os temas da saúde e do bem-estar vem dos meus tempos de atleta, sendo que naquela altura não tinhas praticamente informação nenhuma, não é? Ou seja, ninguém falava propriamente na alimentação dos atletas, nem nas questões do sono, nem do bem-estar emocional, a importância que isso tinha depois na nossa performance desportiva. Ninguém falava nada disto. Esquece, não havia nada, não é? Mas, tu vais aprendendo por experiência. Ou seja, tu percebes que numa noite que te deitaste muito tarde, porque estiveste a estudar até às 500, no dia a seguir as tuas pernas pesam 4 vezes mais, e portanto tu arrastas-te na pista, não corres. E percebes que, se calhar o sono é mesmo importante e eu tenho que me esforçar por... Entendes? Portanto, foi uma experiência feita de prática. Mas é muito engraçado porque o desporto, quando temos treinadores que são pessoas bem formadas pedagogicamente, não só tecnicamente, mas pedagogicamente, elas dão-nos ferramentas importantíssimas para a vida e fica para a vida. Repara, e eu falo disto muitas vezes nos meus textos e falo neste livro, eu sou uma pessoa extremamente focada. Eu tenho um objetivo e eu, para esse objetivo, eu vou focar toda a minha atenção, vou buscar os recursos, as ferramentas e até chegar à meta. Eu funciono sempre como se fosse fazer 100 metros, ok? Sendo que há objetivos na vida que eu tenho que fazer como se fosse uma atleta de fundo. Uma atleta de fundo faz 5 mil, 10 mil metros e não 100 como eu fazia ou 200. Mas eu estou a trabalhar para aquele objetivo. E o desporto dá-nos esta capacidade de nos organizarmos, de sabermos fazer uma gestão melhor dos recursos, do tempo. Por isso é que eu acho que toda a gente deveria fazer desporto. O desporto que sentir que lhe faz sentido, porque nós não gostamos todos da mesma coisa, e aquilo que é bom para ti, eu posso sentir que não é bom para mim, aquilo que a ti te dá muito prazer, para mim pode ser só, ai que seca, nem pensar em ir fazer isto. Portanto, escolhe lá aquilo que a ti te faz sentido, mas o desporto tem este lado de, além do bem-estar físico que te dá, ele ajuda-te a organizar-te mentalmente e dá-te ferramentas em termos mentais para tu seres mais capaz e mais eficaz. Por isso é que eu estou sempre a pregar as vantagens de fazer desporto. Muito bom. E é verdade. E é tão verdade. Completamente. Sim. Eu estudei, uma das áreas que eu passei foi exercício físico, e há pouco falávamos, a Sofia foi minha aluna aí, e isto para te dizer que eu estou completamente de acordo contigo, tenho essa visão, estudei também um bocadinho, portanto, para além da parte hormonal que nós libertamos, endorfinas, etc., de bem-estar, portanto, é real sim, e tu no teu livro também mencionas, neste teu último livro mencionas que, às vezes a pessoa tem esta ideia de que, ai, estou cansada, então não vou fazer desporto. E, na verdade, é ao contrário, porque se nós fizermos, mesmo que seja um determinado ritmo, tu vais induzir o teu corpo a produzir essas hormonas, a libertar essas hormonas de bem-estar, então, quando terminas, há toda uma nova energia que surge em ti. Energia, concentração, tudo. E há uma descompressão que também é muito positiva. Eu, neste livro, que se chama Simple e Flow Atreve a Abrandar, e que chegou agora ao mercado, falo disso porque acho importante nós desmistificarmos uma série de ideias e dizer às pessoas, lá está, se estás cansado, isso não é razão para tu não fazeres a tua prática desportiva. O que tu vais é adaptar isso ao nível de energia que tens nesse dia. Portanto, não te vais pôr a fazer um esforço, desculpem a expressão, mata cavalos, porque nesse dia não dá, não tens, e tu não podes dar aquilo que não tens, ponto, aceita, tem compaixão contigo, porque é muito importante. Exatamente, essa honestidade. Essa honestidade, dizer, eu hoje não consigo, imagina que és uma pessoa que gostas de correr. Se calhar naquele dia não vais correr 5 quilómetros, vais correr 2, e vais correr muito mais lentamente. Mas dá isso ao teu corpo, deixa o teu corpo fazer da prática do exercício físico uma forma também da sua recuperação e da sua reorganização. Faz-me muita confusão, Lisa, e vou-te dizer que até me assusta o nível de sedentarismo em Portugal. Eu vejo muita gente jovem que não faz exercício nenhum. E quando eu falo nisto, reviram os olhos, tipo, ai, Fátima, que seca, por amor de Deus. Não é que seca. Estás a deixar de fora uma ferramenta super importante para a tua saúde e bem-estar físico, emocional e mental. Completamente. É mesmo uma medicação natural. Porque lá está, nós quantas vezes em casos de depressões, por exemplo, são diagnosticados e são prescritos determinados fármacos para produzir, aliás, para levar ao corpo uma determinada substância, que se nós fizermos, por exemplo, atividade física... Já estás a ajudar. Produzimos naturalmente essa mesma substância. Lá estávamos outra vez às hormonas, aos precursores de... E tu aqui neste teu livro, Simply Flow, Atreve-te a Abrandar, tu trazes não só o desporto, como várias ferramentas que tu própria aplicas ao teu dia-a-dia, ao longo desta tua caminhada. Então deixa-me só voltar aqui um bocadinho num step back, pelo menos, e apesar de te conhecerem, eu gostava que tu te apresentasses a Fátima no seu todo, mas de uma forma muito espontânea, de uma forma muito humana, que também, obviamente, te dás a conhecer, mas quem é a Fátima? Olha, eu acho que a Fátima, aos 54 anos, é, acima de tudo, uma pessoa que sabe aquilo que quer e o que não quer. E eu acho que isto é muito importante, porque isto é resultado de um caminho. E eu acho que aquilo que nós mais queremos ao longo da vida é perceber o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos. Porque isso lá está. Lembras-te que começámos por falar do foco? Isso orienta o nosso foco. Sabemos para onde é que dirigimos a nossa vida. E a nossa vida não pode ser um barco que está à deriva ou que está ali e que vai para a direita ou para a esquerda conforme os outros puxam. Não. Tu tens que saber quem é que está ao LEM. E quem está ao LEM tens que ser tu. E tu tens que saber se tu queres levar para a direita ou se tu queres levar para a esquerda. E esta maturidade que tu já referiste mais do que uma vez, é aquilo que eu acho que hoje me apetece dizer mais para me definir. Eu acho que hoje sou uma mulher madura que sabe o que quer e que sabe o que não quer. E que sabe o que é que é essencial para a minha felicidade. E vou-te dizer essencial para a minha felicidade para além da saúde que é óbvio, não é? É eu ter tempo para os meus. Que também mencionas aqui. O tempo. O tempo. O tempo para estar com as pessoas que eu amo. É óbvio que eu tenho ambições profissionais. Eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Trabalhar a mim dá-me saúde. Agora estou a dizer isto e faz-me lembrar o senhor comendador Rui Nabeira que dizia isto muitas vezes e que trabalhou até uma semana antes de falecer. E ele dizia eu enquanto trabalho sou feliz. O trabalho a mim dá-me energia, dá-me alegria, dá-me razão para viver. Eu sinto a mesma coisa. Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou uma entusiasta com o trabalho. Agora, a vida não pode ser só trabalhar. por mais entusiasmo que tu tenhas. E atenção, porque as pessoas muito entusiasmadas com o trabalho, muito apaixonadas pelo trabalho, são pessoas que às vezes correm mais riscos de cair em situações como burnout. Exatamente, porque têm tanta paixão pelo que fazem e gostam de tanta coisa que têm dificuldade em parar. E têm dificuldade em equilibrar a balança. Porque vem mais um projeto Ah, eu adoro fazer isto. Pum, mas juntas. E mais aquilo. Ah, sim, também quero. E portanto, tu não, às tantas não paras para dizer Ok, mas não agora. Olha, daqui a um ano quando terminar aquele projeto este entra. E começas a acumular e acumular. E quando dás por ti a balança está completamente desregulada e toda a tua energia e o teu tempo está só no trabalho e tu vais ver quanto tempo é que tens para ti e para a tua família e para os teus amigos e tens muito pouco. E isto normalmente vai deixando uma sementinha é como uma erva daninha que está ali nem sempre se vê mas que vai minando porque se tu não tens tempo para ti ela vai começando a criar uma espécie de um vazio. Às vezes uma tristeza mal disfarçada e essa tristeza é exatamente resultado deste desequilíbrio. E às vezes também somatizações na esfera mesmo. Completamente. E sabes que é muito bonito porque estava-te aqui a escutar e a sentir e como tu disseste há pouco esta toda esta expressão estas palavras esta teoria vou trazer assim esta mensagem que tu nos estás a passar percebe-se e sente-se que não estás a passar uma mensagem teórica. Eu passei por lá Liza por isso estou à vontade. Exatamente. Eu tive um princípio de burnout portanto eu estou à vontade. Eu sei o que eu estou a dizer. E essa eu não sabia e é só dizer que percebe-se que tu preocupas-te realmente preocupas-te no sentido de foco tens esse cuidado de te dar esse tempo o tempo para ti o tempo para a família. Eu sinto aqui quando estás a falar uma mulher lá está madura matura e muito confiante no que está a dizer porque efetivamente ela traz isso da sua experiência. Não é algo que ela está a pregar porque ok é bom porque é bonito ou porque ouviu dizer é realmente algo que tu priorizas que tu tens esse cuidado essa atenção e claro como ser humano possivelmente às vezes pode haver um deslize mas eu acredito que como és uma mulher muito focada como estás a dizer e tens e sentes isso vais tendo sempre o cuidado que é B de ter esse equilíbrio ó pá esperei que agora se calhar já estou aqui a trabalhar um bocadinho mais porque me entusiasmei deixa-me lá ter esta pausa para olhar para mim para olhar para os meus não é? portanto dizer-te isto que sinto mesmo que estás a falar de um lugar de experiência não só porque ok é uma mensagem não eu digo isto porque é como dizia já passei por lá e na verdade diariamente tu confrontas-te um bocadinho com isto não é? porque os entusiastas são os mais perigosos eu faço parte dos entusiastas daqueles que vivem apaixonadamente o seu trabalho que gostam muito do que fazem eu adoro ser comunicadora e adoro ser escritora portanto como gosto muito há grande risco de tu pela paixão que tens não perceberes que aquilo está a comer todo o outro tempo que não era suposto estar ali então tens que estar sempre atento a fazer um policiamento bastante eficaz porque só assim é que tu mantens as outras áreas da tua vida em equilíbrio e eu preciso muito de sentir isso às vezes quando me veem com determinado convite e eu percebo que esse convite calha no fim de semana e nesse fim de semana e eu muitos fins de semana trabalho porque tenho o programa quando não trabalho porque já gravei procuro que seja o meu fim de semana e dos meus e eu muitas vezes digo olha desculpe não me leva mal mas esse é o meu fim de semana muito bom e as pessoas respeitam e admiram muito bom ou Fátima e é possível marcar para outra data claro que sim sabes porque muitas vezes as pessoas desejam ter esta coragem e sim temos que fazer temos que fazer com que os outros compreendam que nós valorizarmos o nosso tempo para nós e para a nossa família é um sinal de amor e lá está como tu estavas a dizer porque muitas vezes a outra pessoa também o deseja claro que não estás a fazer pelos outros neste caso mas por todos por nós pelos nossos e também pela humanidade no geral se eu me respeitar se eu for honesta para comigo se eu tiver essa capacidade de dizer não este fim de semana não porque eu realmente quero preso este tempo aqui para mim não me leva mal como tu disseste eu estou a abrir espaço esse campo para que também o outro diga uau pá realmente quantos fins de semana eu acabo por não dar à minha família e a mim e eu também quero eu no fundo também sinto essa falta então quando nós tomamos essa postura quando nós somos genuínos abrimos esse campo para que o outro também o seja é tão importante é mesmo tão importante lá está por nós pelos nossos mas também por todos porque no fundo o que a humanidade tem sentido falta é desta honestidade quanto mais nos permitirmos a ser honestos a todos os níveis a fazer desporto para cuidar de nós a dar-nos esse tempo etc que tu já vais falar aqui um bocadinho realmente mais também antes dizíamos ai que egoísta não não é egoísmo é amor próprio exatamente e é preciso desconstruir essa visão de que era egoísmo e realmente catalogar de forma certa ressignificar eu acho que nós também temos aqui o papel quando digo nós é todos todos aqueles que já ganharam esta consciência também têm o papel de sensibilizar que ainda não têm esta consciência ou seja passares a palavra e nós seres humanos nós podemos ser educados ao longo da vida eu com 50 tal anos continuo a ser educada e digo isto porque eu há uns bons anos repara tinha saído da SIC para a TVI ora eu já fui para a TVI talvez há 12, 13 anos portanto já foi há bastante tempo eu lembro-me na altura quando cheguei à TVI de ter tido uma conversa com o meu diretor e de lhe dizer duas coisas o que era o meu diretor na altura disse-lhe olha primeiro eu vou ter um programa diário por isso peço-lhe que nesta altura enquanto o meu filho for pequenino não me façam convites para acumular com um programa em prime time porque eu não vou aceitar o meu filho tem um anital é pequenino e eu quero poder acompanhar o meu filho portanto peço-lhe que tenham paciência eu já faço um diário vamos deixar para mais tarde acumular com um e assim foi meu filho já tinha não sei acho que 4 anos e tal ou 5 quando eu comecei a fazer então e fiz durante 12 semanas ou o que é que foi um programa em prime time e outra coisa que eu lhe disse por isso é que eu digo as pessoas também podem ser educadas por nós nós dizermos quais são os nossos limites para que elas também os respeitem exatamente e outra coisa que eu disse foi e outra coisa eu quando saio daqui saio efetivamente e gosto quando chego a casa de não ter que pegar mais no telefone portanto esse é o tempo para eu estar com os meus filhos e para estarmos a jantar sossegados etc não vale a pena ligar-me depois das 8 porque eu não vou atender logo ou há alguma coisa que é aconteceu uma fatalidade aconteceu qualquer coisa que têm que falar comigo naquele dia e portanto por favor então telefone e insista porque eu ainda ouvir o telefone e vou devolver se há uma coisa que podes parar pelo dia a seguir de manhã então liga-me no dia a seguir e sabes que as pessoas primeiro olham porque ficou assim um bocadinho ela não está a dizer isto ao diretor está e disse depois dizem ok Fátima esteja descansada as pessoas ficam com admiração e lembro-me perfeitamente uma das vezes que aconteceu porque aconteceram talvez duas não aconteceu mais assim que eu atendi o telefone ele diz desculpe Fátima eu sei que não gosta que liga esta hora isto é respeito pelo nosso tempo e as pessoas não deixam de nos valorizar porque nós estabelecemos limites eu acho que até pelo contrário admiram-nos porque nós estamos a fazer respeitar o nosso tempo e o da nossa família completamente e tu por acaso também mencionas aqui no livro isso é uma comunicação honesta e como tu disseste há pouco é saber o que é que eu quero e o que é que eu não quero o pior que nos pode acontecer dizias tu é como se fôssemos um barco à deriva é ser esse barco à deriva e quantos de nós realmente não fazem isso que é perceber sentir o que é que eu quero o que é que é realmente importante e o que é que eu não quero como tu disseste qual é o meu limite e isso é muito importante realmente lá está eu volto a dizer isto é pelo menos eu estou a sentir isso que é isto é ser uma mulher madura mas acima de tudo é ser uma pessoa honesta consigo se todos nós nos voltarmos para dentro e soubermos ok eu posso ir até aqui a partir daqui por favor não eu não vou ser honesta se ceder ou se não disser e se houver essa comunicação humilde honesta volto a trazer outra vez o adjetivo realmente há preciso espaço para que aconteça e como tu disseste o outro admira faz-me lembrar uma vez eu tinha para aí 32 eu estava grávida do meu quarto filho do meu exército e eu imensas vezes largava a minha profissão para olha agora vamos outra vez para a Índia e nesse ano eu senti de olha agora vou para o México estou-me aqui a rir porque eu lembro-me agora na altura não teve piada porque eu fiquei assim se eu vou dizer outra vez ao meu coordenador que eu vou uma vez mais despedir-me a meio de uma época porque agora sinto vontade de ir com a minha família para o México que ele vai-me dizer oh Lisa vai mas não voltes eu senti mesmo isso sabes eu pensei os filmes que a nossa mente nos prega as mentiras que contamos a nós próprios e eu pensei pá mas eu tenho que ser honesta eu tenho que lhe dizer eu tenho que encontrar uma forma humilde de trazer este comunicado até porque vai acontecer portanto como é que eu vou dizer isto e prepara-te Lisa disse eu a mim própria porque possivelmente a expressão dele não vai ser mais agradável e vais certamente ouvir aqui alguma boca que não vais gostar senti eu ou fiz eu esse filme quando eu lhe disse Fátima olha Daniel não me leves a mal mas eu e o Nuno sentimos vamos agora para o México portanto eu vou agarrar na família e peço imensa desculpa uma vez mais estar aqui a meio do ano a ir-me embora estava já preparada a seguir para quando eu fiz essa pausa e ele virou-se e disse Lisa pá tem que dizer uma coisa quem me dera uau eu admiro-te imenso a ti e ao Nuno porque vocês sentem uma coisa e vão não há um impedimento mesmo com filhos estás agora grávida do quarto e lá vais tu isso é notável quando voltares se quiseres por acaso voltar para aqui eu gostava muito de oferecer um cargo de coordenação isto é real caiu-me tudo e foi isso é muito bonito é muito bonito é muito bonito eu já nem vou à parte dele e etc mas muito bonito a percebermos que tudo é filme da nossa mente às vezes o meu receio nem sequer era a realidade eu só ao comunicar a minha honestidade e encontrar uma forma relativamente equilibrada de a comunicar com sinceridade e de um ponto em que eu senti que era equilíbrio efetivamente a mensagem que a vida nos traz às vezes não é aquele filme da mente então é muito bonito trazer essa comunicação honesta e sentir isso até num cargo de grande importância não é que num meio televisivo quando estás a receber quando estás a trocar de canal receber um outro programa tanto tudo novo e tu chegares e saberes o que é que queres e defines os limites e dizes as fronteiras são estas e toda a gente respeitou não houve problema nenhum foi tranquilíssimo e eu gostei muito dos anos que lá estive porque houve esta capacidade no início que era para mim uma fase muito importante de se adaptarem ao facto de para mim a prioridade era eu poder ter tempo para estar com o Filipe e tudo bem e correu bem olha eu vou aproveitar então para saltar aqui exatamente para a Fátima mãe como te estava a dizer eu li aqui efetivamente a família é muito importante para ti completamente a mãe o pai a sogra que hoje nos fez companhia é verdade no fundo todos como é que foi para a Fátima e como é que é ainda porque o Filipe tem agora 14 14 como é que é para ti Fátima profissional e que obviamente és levada a um nível de exigência e que também te levas ou elevas a esse nível de querer realmente corresponder de estar quando estás mas ao mesmo tempo não querendo abrir mão do tempo e dessa consciência que tens para dedicares também à tua filha ao teu filho aos teus como é que é fazer esse equilíbrio porque acredito que esta é uma mensagem através do teu exemplo que vais trazer que toda a gente precisa primeiro acho que não temos que ter a ideia que para termos uma carreira de sucesso temos que ser pessoas sem ninguém na nossa vida eu acho que algumas pessoas acham que para tu teres uma carreira longa uma carreira com alguma ascensão o que quer que isso queira dizer que eu não percebo muito bem isso mas tudo bem ou seja um determinado crescimento vamos por assim talvez seja mais fácil convém que tu não te distraias mas muito com muitas pessoas à tua volta quando digo muitas pessoas é com pessoas à tua volta porque às vezes e até há empresas que infelizmente têm esta postura para não falarmos daqueles casos que ainda se vai sabendo de no momento da contratação por exemplo de uma mulher perguntar se tem intenção de ser mãe que eu acho que isto mata completamente a vontade de uma mulher trabalhar numa empresa eu não consigo ser feliz mas não consigo de todo por mais bonito que seja o projeto profissional que tu me dês se eu não tiver tempo para estar com a minha família e para a sentir e para a acompanhar eu tenho sido sempre uma mãe muito presente muito presente mesmo com os horários da televisão com o facto de às vezes as coisas não serem fáceis de equilibrar mas eu estive sempre com os meus filhos sempre e eles sabem disso serão os primeiros se falares com eles a dizer portanto já uma é adulta a outra não é mas tem mais que idade para se expressar e portanto eles poderão falar disso mas eu não fazia isso só por eles eu fazia muito por mim porque em alguns momentos que eu tiro do meu tempo para lhes dedicar a eles eu sou profundamente feliz eu entendo percebes porque às vezes as pessoas dizem já não tem idade para tu fazes isto ou para tu fazes aquilo eu não me interessa se tem idade ou não eu gosto de fazer isto ou aquilo ao meu filho ou à minha filha e a mim dá-me prazer e faz-me feliz minha filha sai imagina três, quatro dias e eu ligo-lhe e digo olha já que voltas amanhã o que é que te apetece jantar? diz que a mãe faz o jantar que te apetece para mim isto é amor querem chamar a pieguice tudo bem não tem problema mas é uma das minhas formas de amar é cuidar é estar com eles e portanto sem sem o tempo dedicado à família quem diz aos meus filhos diz aos meus pais diz às pessoas que eu amo se eu não tiver tempo para estar com eles podes-me trazer o que tu quiseres profissionalmente mas o brilho não está todo lá porque faltam-me os meus entendes? faltam-me os meus e eles são a minha fonte não só de inspiração muitas vezes são também quem me dá força em momentos de fragilidade porque eu olho para eles e digo é que nem te atreves a pensar que vais para o tapete dizer Deus ao tapete e faz-te à vida e e na verdade a felicidade a minha felicidade passa por isso tudo o tempo que eu tenho com os meus filhos com os meus pais com o meu companheiro com os meus enteados com a minha sogra com os meus tudo isso é muito importante para mim e é preciso que a pessoa aceite isso com normalidade porque quando então sentir que está em desequilíbrio aceite que não está a respeitar um tempo que para ela tem total importância para a sua felicidade e quando tu estás equilibrada a esse nível posso-te garantir Lisa que uma atividade que tu em desequilíbrio profissional uma atividade profissional em desequilíbrio provavelmente levarias duas horas a fazer mas se tu tiveres equilibrada tranquila e bem com a tua parte emocional e a tua parte psicológica provavelmente vais fazer essa tarefa em metade do tempo sem dúvida e a tal ascensão crescimento irá acontecer completamente não estás distraída não estás desfocada porque repara uma coisa e tu sabes disso ainda por cima tu mãe de seis tu estás a trabalhar mas estás com um problema qualquer familiar ou aconteceu qualquer coisa na família tu não pudeste estar a tua mente sai várias vezes da tarefa que tu estás a fazer mesmo que a pessoa seja uma pessoa muito focada e eu considero uma pessoa focada mas a tua mente sai dali várias vezes para tentar acudir àquilo que tu não resolveste mesmo então se isto estiver equilibrado e resolvido tu estás mais livre e tu livre era o que tu dizias há pouco também produzes mais e melhor se nós não tivermos isto que é tudo o resto na verdade nesta roda da nossa vida se pensarmos numa bolinha e o trabalho é uma fatia não é? e tudo o resto que somos nós os nossos etc o cuidar de nós o amor próprio que tu também falas aqui no livro se isto não houver não estiver lá efetivamente vem o tal vazio que tu falavas há pouco e de repente a pessoa até está a dedicar-se a 100% à fatia profissional da sua vida mas de repente há um vazio não tem nada mais para acrescentar e o tal crescimento até pode acontecer mas com um esforço tão grande que no fundo o que é que sobra? não sobra nada e deixa-me acrescentar outra coisa que eu também acho importante falar nisto porque vejo algumas pessoas e até bastantes mulheres focadas apenas nesta coisa da ascensão profissional e o que eu eu sou muito observadora ok? eu observo às vezes as pessoas os seus comportamentos o que vai acontecer gosto de observar e aquilo que me apercebo é que estas pessoas se viciam num tipo de adrenalina eu falo nisso no livro falo nisso no livro que é viciam-se num tipo de adrenalina que é a adrenalina que nos traz as tais conquistas profissionais e esta adrenalina é de tal forma às vezes perigosa que o que é que acontece têm um determinado objetivo trabalham loucamente para o atingir conseguem não o conseguem desfrutar ou seja tu chegaste quem chega à meta olha vamos continuar na linguagem do desporto chegou à meta ok? atravessaste a meta mas não consegue a seguir ficar deter-se ali saborear esta conquista revisitar os passos todos que deu até chegar ali aquelas que foram as suas dores e as suas e as coisas boas ou seja analisar o processo e vivê-lo para poder encaixar e ter consciência de todo o trabalho e investimento que ela teve até atingir esse objetivo isso é deter-se e muitas vezes estas pessoas não conseguem deter-se assim que passou a meta já estão a calçar as sapatilhas de novo para ir para a próxima corrida e isto é uma adrenalina que é viciante que normalmente estenua as pessoas e que ao mesmo tempo faz com que elas vivam estás a ver como os miúdos quando nós queremos dizer-lhes uma coisa eles não querem ouvir eles tapam os ouvidos eles fazem estas pessoas vivem nisso ou seja fazem de conta que está tudo bem na vida delas fazem de conta que quando chegam a casa não sentem uma profunda solidão porque se calhar não está ali ninguém quando ali ninguém é não está se calhar um pai uma mãe um companheiro uma companheira um irmão não está estão elas não é e procuram convencer-se que está tudo certo porque elas vão conquistando coisas mas elas nem sequer já as conseguem saborear e atenção a esta adrenalina ela é extremamente tóxica e é muito perigosa detenham-se se não estão a ser capazes de se deter para analisar tudo o que fizeram até lá chegar isso deverá ser um sinal de alarme como tu dizes no livro atrevam-se a abrandar atrevam-se a abrandar eu falo disto porque é mesmo um atrevimento Elisa porque a nossa vida hoje é muito corrida e nós estamos sempre a ser solicitados por todo o lado tu tens que te atrever a dizer parou parou vamos lá vamos lá analisar o que é que está a acontecer aqui como é que eu cheguei aqui não é ok conquista isto isto significa o que analisa as tropeções analisa as coisas que teoricamente não correram bem no processo o que é que aprendeste com elas para que numa próxima vez não faças exatamente igual isto é importante é muito importante e eu falo disto muitas vezes porque acho que há demasiada pressa por isso é que atreve-te a abrandar há demasiada pressa em tudo quer-se tudo para ontem não há tudo para ontem a vida tem os seus timings e às vezes aquilo que nós acharíamos que era perfeito hoje acontece na vida dali a 10 anos o tempo divino sabe bem melhor do que o tempo do homem completamente a orquestração divina sabe nós nem tanto é muito importante realmente o que estás a dizer e felizmente acho eu de acordo com o que li as novas gerações esta nova geração que está a entrar agora para o mercado de trabalho ouvi dizer tanto há de ser a geração da tua filha Beatriz que ao contrário das nossas já não privilegia o trabalho dessa forma também não se pode generalizar talvez mas efetivamente os estudos que eu estive a ver eu também eu também li sim que eles hoje em dia já querem tempo para viajar exatamente querem tempo para ser felizes então não colocam o trabalho acima de tudo e talvez isso digo eu pode ser um bom indicador que pelo menos algumas de nós foram fazendo esse caminho então foi sabendo esse espaço também porque se esta geração se torna mais consciente é porque a nossa saturou em alguns pontos ou foi dando sinais de que epá isto não pode ser por aqui não pode ser exatamente por aqui eu concordo contigo eu sinto lá está nem todos mas também é nada é toda a gente não é mas eu diria que noto e quando vou às empresas falar perdão e dar palestras esse ponto é referido muitas vezes que hoje em dia há uma certa dificuldade até às vezes em reter talento exatamente porque as pessoas não abrem mão de serem felizes e portanto tu entras numa empresa e entras e ficas o tempo que te fizer sentido claro tens que pagar contas tens que organizar a tua vida financeira tens que pensar antes de mudar ou fazer o que quer que seja obviamente que sim mas tens que viver no outro dia a minha filha disse-me ela enfim estava a acumular dois trabalhos e disse-me isto é durante um determinado tempo que eu já defini mãe mas não é para além disto porque eu também quero viver e a minha vida não é só trabalhar e eu pensei ai que orgulho muito bom que orgulho vive viaja passeia diverte-te sim sim eu volto àquele ponto que tu disseste no fundo ela viu este exemplo de mãe uma mãe que tem foco que pelo menos procura traçar uma direção e uma meta e depois vai reavaliando o seu próprio sentir e vai percebendo o que é que faz sentido ou o que é que deixou de fazer então a Beatriz pelo menos também cresceu com o exemplo de uma mulher segura que define o que é que quer ou o que é que deixa de querer e isso é muito bonito isso é muito positivo lá está sem nenhum profissionismo sem nenhuma não existe também sim sim mas trazendo esse lado real que é tão importante porque eu acho que pois muitas outras mães e digo mesmo isto de coração acreditam como tu estavas a dizer que o pagar as contas ai mas eu tenho que fazer isto pelos miúdos e colocam tudo o resto à frente realmente elas também serem felizes elas também sentirem o que é que querem e quando nós redefinimos o que é que nós queremos nós estamos uma vez mais a trazer esse exemplo e a abrir esse espaço para que os nossos filhos também percebam ok espera pagar as contas e tudo o resto é importante mas não deixando de viver não deixando de sentir o nosso coração não deixando realmente a tal honestidade e quando nós vivemos essa verdade isso também vai passando aos nossos então que possamos privilegiar cada vez mais isso nós sabes que pela educação que eu falo por mim pela educação que recebi os nossos pais vêm de uma enfim meus pais têm oitentas portanto vêm de uma educação e de uma experiência de vida de muita escassez muita sobrevivência muita falta de sobrevivência muita escassez e portanto é natural que tenham montado toda a sua vida com uma grande preocupação focada no trabalho e em receber o suficiente para poder viver confortavelmente e só lhes podemos agradecer absolutamente repara eu bebi isso tudo e eu na minha forma de funcionar o que fiz foi sim e ser um objetivo mas aos poucos tentar e eu digo tentar porque nós temos que reconhecer que nem sempre conseguimos ou seja tentamos este equilíbrio porque já temos uma consciência diferente mas nem sempre conseguimos porque é uma fase mais complicada ou porque surge qualquer coisa e está tudo bem ou seja aceitar isso sem fazer disso nenhum drama eu gosto muito de conversar com a minha filha com a Beatriz e a Beatriz diz-me sempre homem tu trabalhas tanto sempre trabalhaste tanto e eu disse é verdade eu trabalho muito repara se eu trabalhei sempre muito e nunca lhes faltei quer dizer que provavelmente o que me foi faltando sempre foi tempo para mim para eu descansar certeza absoluta não tenho dúvidas nenhuma se não faltou a eles e eu conseguia cumprir os meus objetivos etc portanto eu fui equilibrando o lado familiar e profissional mas ia sempre roubando um bocadinho ao tempo para mim própria porque isto depois não é o milagre de Fátima eu sou Fátima mas não faço milagres e portanto nasceste no mesmo dia mas não faço milagres portanto se isto equilibrava estas duas coisas se calhar depois faltava tempo para mim se calhar dormia menos do que devia se calhar não foi sempre assim e é isso que aos poucos eu tenho vindo a corrigir o que é que me acontece às vezes ter imagina um pico de trabalho um pico que calharam ali duas coisas coincidiram no tempo não consigo melhorar os timings ou o que for mas o que é que eu faço olho bem quando começa e quando acaba e organiza-me para assim que termine esse pico eu poder descomprimir porque senão não dá senão é a tal da adrenalina que andas sempre ali a mil e eu gosto de falar com a minha filha por ser uma geração diferente da minha e porque assim eu fico um bocadinho mais tranquila de perceber que já estou a fazer um pouco diferente em relação aos meus pais porque tenho essa consciência não sei se estou a fazer tudo como devia provavelmente não mas eu tenho essa consciência e estou a procurar melhorar isso um pouco que vais fazendo o melhor e ao falar com ela e ao assumir à minha filha as dificuldades do que é fazer diferente estou-lhe no fundo a dar oportunidade para ela fazer ainda melhor do que eu muito bonito que irá fazer seguramente ou seja nós como pais também não temos que ter medo de nos fragilizar perante os filhos e de lhes contar as nossas dores e dificuldades completamente porque eles podem ser grandes companheiros a Beatriz é uma companheirona de vida hoje que é adulta e tudo mais porque também não o pus numa redoma tipo não falar nada do que se passa na vida tudo adaptado às idades como é óbvio não está se tu falas de ti e da vida tens que falar da vida e da tua vida exatamente também abres esse espaço para que ela também ganhe essa confiança e ok também é seguro eu também posso este elo está aqui criado no outro dia agora estavas a dizer que é normal que depois há momentos da vida que se já tens desafios maiores e que às vezes aí acabas por se calhar não fazer tudo certinho ou como gostarias a minha filha no outro dia há um mês a minha mais velha disse-me assim uma frase feita disse ó mãe olha esta frase tão bonita quando tu achas que já sabes todas as respostas a vida vem e muda-te as perguntas completamente bem e isso é muito bonito também porque realmente o desafio é constante então claro que nunca nos devemos sobrecarregar ou culpabilizar porque ah escorreguei outra vez ou ah agora perante este desafio não fui capaz de se calhar ter aquelas horas para mim que eu já sei que quero ou que preciso está tudo bem não é? a vida vai mudando as perguntas para nós irmos aprendendo então agora perante outros cenários e contextos então é muito bonito também perceber isso e ir melhorando e ir trazendo essa verdade também aos nossos para que eles fiquem com essa chamada de atenção que nós fazemos a nós próprias e que eventualmente ok eles vão ter mais cuidado ou também vão estar nessa atenção epá ok a minha mãe falhava ali no tempo para ela própria a ver se eu não falho tanto se calhar fica lá não é? eu acho que sim alguma coisa fica eu acho que é que é é mesmo muito válido nós irmos partilhando as coisas com os nossos filhos lembrando-nos que eles serão seguramente das pessoas que mais nos amam e que querem o nosso bem e a nossa felicidade e por isso à medida que eles vão crescendo e se vão tornando adultos eles querem ser companheiros e portanto partilhar as coisas com os filhos é dar-lhes a oportunidade de fazer diferente connosco de nos ajudar e isso é positivo nós não ficamos fragilizados enquanto pais porque assumimos a um filho um erro por exemplo ou porque assumimos ao filho uma escolha que não nos correu bem ou porque não estamos a ser capaz de corresponder em qualquer coisa os nossos filhos não nos admiram menos por causa disso pelo contrário pelo contrário eu quando tive o princípio de burnout o meu filho ainda não dava para fazer uma conversa como fiz com a Beatriz mas com a Beatriz eu fiz uma conversa muito sincera e disse-lhe eu neste momento não tenho para dar eu neste momento preciso de ser cuidada preciso de ser ajudada eu preciso que me ajudes a mãe está nas lonas foi a expressão que eu usei a mãe está nas lonas eu não tenho energia nem para subir uma escada estou em exaustão portanto eu vou fazer tudo certinho tudo aquilo que o meu médico me recomendou que é uma pessoa com uma mente super aberta e portanto ele foi a pessoa que me lembrou tudo o que eu tinha de deixar de fazer para cuidar de mim meditação tem feito não pomba prática de exercício físico nessa agenda maravilhosa que está a ter com três programas ao mesmo tempo tem feito nada como faz as refeições até em pioras decentemente nada repara tudo ao contrário ora uma pessoa que está a fazer tudo mal pois com certeza que isto vai dar a geneira e da grossa como se chama de dizer e deu e eu tive uma conversa com ela e disse-lhe aconteceu isto assim sim a mãe está com um princípio de burnout a mãe vai fazer tudo certinho para sair daqui o mais rápido que eu conseguir podes ter a certeza que o meu objetivo número um é empenhar-me na minha recuperação mas eu preciso que tu me ajudes e tive também essa conversa com os meus pais eu na altura estava estava divorciada e pedi aos meus pais também para me ajudarem e para me ajudarem no que eles conseguissem os meus pais ainda antes de eu levantar o dia e dizer que precisava de ajuda eles já lá estão os dois de plantão à minha frente e começamos por onde e portanto assim foi a minha mãe passava mais tempo lá em casa ajudava-me mais com as refeições com tudo para me libertar e pedir ajuda não é sinal de fragilidade é sinal de inteligência e amor próprio Obrigada por estares a trazer este exemplo real e esta partilha tão genuína porque é como tu estás a dizer pelo contrário é sinal de inteligência e de amor próprio e uma vez mais volto a fazer aqui uma ressalva a este ponto ao pedires ajuda ao assumires um erro ao expores esse teu lado humano abrimos o espaço para que os nossos filhos amanhã também tenham essa coragem de assumir um erro de expor uma fragilidade deles se eu nunca me apresentar como ser humano e sou sempre a mãe só nesta nesta hierarquia exato ou seja o que for eu não estou a criar essa ponte para que quando ele amanhã também fizer um erro ele ou ela também vir dizer porque eu não abri esse espaço ok nós partilhamos nós dividimos a casa ou a comida ou o que for então esse grau de honestidade de partilha é muito importante e tu trazês esse exemplo digo eu acredito eu e obrigada por isso mesmo Fátima é também desconstruir aquilo que nos foi dito que ah não os pais não podem pedir desculpa os pais têm que manter ali o seu status e não podem se fragilizar perante os filhos porque vais-se tornar mais inseguros há formas obviamente honestas de comunicar e acredito sempre pela comunicação como tu também disseste no livro honesta humilde genuína é sempre sem dúvida o melhor caminho eu acredito pelo menos eu também eu também acredito nisso e acho que pelo contrário os nossos filhos admiram-nos mais por isso porque se tu estás a pedir ajuda a um filho tu estás a dizer-lhe que ele é importante que ele também tem essa capacidade esse valor e que ele pode fazer alguma coisa por ti e eu acho que isso é muito importante e torna-os é quase como se tu fizesses com que eles ficassem com um radar mais atento não é só às pessoas que eles amam mas é um bocadinho também à volta porque se tu partilhas uma fragilidade qualquer tu no fundo estás a dizer isto é uma coisa normal que pode acontecer está a acontecer à mãe pode acontecer a uma amiga pode acontecer a outra pessoa por isso apura o teu radar não vivas concentrado no teu umbigo completamente olha à tua volta ou a acreditar que isto não acontece ou que só acontece quando a pessoa sei lá o quê não é muito frequente e cada vez mais se fala tanto de burnouts e volta outra vez à depressão mas não só é muito frequente qualquer outra situação e é importante realmente também estarmos preparados para então trazer essa comunicação honesta também nos torna mais humanos mais sensíveis mais atentos oh Fátima e só assim vou só desviar aqui um bocadinho e depois vou-te levar aqui a uma mensagem que acredito que tens muitas na verdade achei muito curioso estar-te aqui a falar da tua vivência três anos em Moçambique e de ter-se expressa aqui no livro que também foi um período assim muito bonito mas também desafiante porque como eras naquele caso naquele contexto a diferente foste um bocadinho excluída e que foi um período difícil vou voltar outra vez difícil vá ia dizer outra vez ó desafiante mas lá está como tu também vais dizendo tudo nos fortalece e cabe-nos e foi isso que eu senti ao longo de toda esta tua partilha muito real não é? e muito aqui está a Fátima sim este livro é muito biográfico dá para as pessoas conhecerem muito da minha vida e é muito bonito e lá está a mulher a Fátima que escolhe retirar as mensagens de todas as experiências mesmo as difíceis mas levar as mensagens que a constroem que a levam para a direção que ela quer para o seu foco lá está para aquilo que ela sente que quer viver e não ficando ali na dor que claro tem que ser digerida tem que ser trabalhada tem que ser ultrapassada mas eu também senti muito isto esta mulher com uma força incrível que ok espera lá não é por aqui o caminho então deixa-me lá reajustar o que é que eu retiro daqui o que é que me pode ajudar a fortalecer então passando aqui pela tua história de Moçambique e eventualmente também trazendo essa mensagem no que tu sintas para todas as pessoas que nos estão a ouvir ou que nos irão a ouvir olhando para toda a tua vida nestes 54 anos desde ato profissional todos os atos profissionais na verdade o lado humano o lado de mãe o lado de mulher pessoa criança que também foi experienciando a sua própria existência duas ou três mensagens que tu sintas realmente ok se o dia terminasse se a vida terminasse hoje e se eu pudesse deixar três mensagens seriam estas por exemplo olha eu acho que a primeira mensagem é fazermos as escolhas que a nós nos fazem sentido é não escolhermos com a cabeça dos outros não escolhermos na vida pessoal na vida profissional na nossa vida não é aquilo que os outros estão à espera não é aquilo que os outros pensam escolhe com a tua cabeça escolhe aquilo que a ti te faz sentido escuta-te e escolhe tu isso é muito importante eu tenho um hábito desde há muitos anos que é quando tenho que tomar uma decisão muito, muito importante na minha vida não gosto de consultar ninguém porquê? porque cada cabeça é a sua sentença e as pessoas vão partilhar comigo aquilo que é fruto dos medos delas e das experiências delas não quer dizer que seja a minha e eu aprendi com a Cristiana Águas que foi a minha primeira mestre de desenvolvimento pessoal a fazer isso e ela dizia sempre sempre que precisares tomar uma decisão retira-te retira-te e consulta-te a ti própria faz uma meditação escuta o que é que o teu coração está a dizer escuta o que é que ele tem vontade e escolhe tu depois comunicas comunicas já decidiste? comunicas e eu tenho feito isso portanto essa é talvez a primeira mensagem é escolham vocês aquilo que a vocês vos faz sentido depois a segunda tudo na vida tem que ter equilíbrio nem só um lado profissional nem só um lado pessoal eu gosto muito de falar nisto insisto muito nisto porque me apercebo que isso é fonte muitas vezes de infelicidade esta balança tão desequilibrada portanto façam por equilibrar a balança da forma que a vocês vos fizer sentido não há fórmulas mágicas eu digo muitas vezes ao longo deste livro este livro não foi escrito por uma especialista foi escrito por uma mulher 54 anos com a sua história pessoal as suas vivências e sobre aquilo que me vai na alma às vezes o que me vai na alma é o que vai na alma das outras pessoas e portanto é com esta simplicidade que eu apresento este livro por isso procurem equilibrar as coisas e vão perceber que faz diferença faz diferença até a maneira como nós acordamos faz diferença e depois o terceiro aspecto é encontrem um propósito tentem perceber porque é que cá vieram o que é que estão cá a fazer todos nós viemos com um propósito todos viemos com um propósito vejam se descobrem o vosso não tem mal se tem 40 ainda não descobriram se tem 50 ainda não sabem bem eu todos os dias ando um bocadinho à procura do meu propósito mas se tiverem isso na vossa na vossa mente é a vida ganha assim uma cor especial porque nós percebemos que o criador eu sou uma pessoa querendo portanto estou à vontade chamei-lhe o universo se não tiverem fé em nenhum Deus e está tudo bem está sempre tudo bem porque isto cada um pode sentir o que quiser não é mas eu sinto que o criador fez-nos todos diferentes mas todos com um propósito e se nós descobrirmos o nosso propósito nós somos temos muito mais compaixão por nós que às vezes nos é muito difícil e temos muito mais facilidade em valorizar o caminho que já fizemos muito bom por isso eu acho que talvez isto seja uma coisa interessante para as pessoas pensarem um bocadinho obrigada Fátima olha e para terminar vou-te passar aqui o teu livro que está muito bonito para casa acho que está mesmo está mesmo está mesmo portanto muitos parabéns a ti e à editora também porque realmente fizeram aqui um excelente trabalho e se quiseres eu achei tão bonito que estavas-me a fazer essa partilha em off não sei se não quiseres como é que surgiu este livro porque acho que também é uma história há pouco que falávamos que o tempo de Deus sabe melhor do que nós não é? e não termos receio de dizer o não numa determinada altura quando nos é honesto porque as coisas não deixam de acontecer quando são para ser e quando têm de ser e este livro é um exemplo disso é verdade quando eu lancei a plataforma digital o simpliflow.pt dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta passado pouco tempo acho que um ano fui abordada neste caso pela Porta Editora para fazer um livro dedicado à plataforma bom nesta plataforma escrevem neste momento qualquer coisa como 150 especialistas eu escrevo sobre o que me vai na alma lá está e eu na altura disse eu acho que não é o timing para escrever o livro a plataforma tem apenas um ano não tem história ainda não tem densidade suficiente para eu dizer sim senhora vão-me lançar a escrever um livro e eu não me fazia sentido escrever um livro sobre o simpliflow e ir buscar os textos dos meus especialistas porque é propriedade intelectual dos meus especialistas e portanto há que respeitar o trabalho de cada um bom passaram mais dois anos e a Mónica Magalhães voltou a falar comigo já tinha reestruturado um bocado a ideia original gostei mais mas voltei a dizer-lhe Mónica eu ainda não me sinto preparada para tomar este desafio em mãos e escrever um livro sobre a plataforma agora repara Lisa passou mais não sei quanto tempo eu fiz uma reestruturação da plataforma e portanto mudámos algumas categorias entraram outras novas nomeadamente a questão da sustentabilidade etc e o tempo foi andando e eu acumular textos imagina há sete anos que escrevi para a plataforma eu tenho textos para escrever três livros não tenho um enfim tenho muito material escrito até que por fim a Mónica vem ter comigo e é curioso quando ela vem ter comigo na minha cabeça já estava fazer uma nova reestruturação da plataforma porque as reestruturações são boas para tu ires atualizando tu vais acompanhando as tendências aquilo que os teus leitores gostam de ler o que é que eles têm mais vontade e precisam mais e vais atualizando é normal as coisas não estão estanques e quando na minha cabeça estava eu vou fazer uma atualização da plataforma e a partir do dia 13 de maio dia em que eu faço anos ela vai entrar esta plataforma com uma imagem nova e mais fresca mais competente mais intuitiva isso tudo e quando eu tenho isto na cabeça a Mónica diz-me então Fátima é agora que vamos fazer o livro e eu disse por acaso é é agora que vamos fazer o livro porque agora eu sinto que tenho condições para escrever o livro que eu quero que seja um livro com muito da minha história pessoal portanto eu precisei destes sete anos para sentir que já estava na altura de partilhar tudo o que eu partilho neste livro porque tudo tem um timing e antes eu não me sentia preparada ou sentia que não ia ser eventualmente bem percebida ou bem avaliada e agora estou tranquila é a minha história vale o que vale vale tanto como a tua Lisa e como a história de todos aqueles que nos estão a ouvir por isso o livro nasceu assim de um percurso em que ele foi sendo construído na verdade ao longo de seis anos porque isto levou seis anos a acontecer mas nasceu quando Deus entendeu que era a altura certa muito bom aqui está mais um exemplo não é de que realmente não há que ter medo as coisas vão acontecer sim quando são para ser e quando são honestas para nós porque lá está se calhar se estivesse feita a pressa há seis anos ou sete anos atrás tinha corrido mal tinha corrido mal não era na altura não tinha corrido mal ou seja eu não tinha experiência suficiente de simple flow para ter alguma coisa para partilhar com as pessoas e foi o que eu disse tu tens que ter tens que ser humilde eu disse eu não tenho ainda experiência de escrita dentro destes temas suficiente para justificar um livro por isso não me vou armar ao pingarelho a dizer ah sim mais um livro vamos lá embora quer dizer deixa lá o EG de lado questiona-te tens capacidade ou não neste momento não tenho então não tenho a dias se tiver que acontecer um dia as condições vão se reunir nesse sentido e olha levou este tempo e aqui mais um exemplo também de como tu disseste há pouco numa das três mensagens que era escuta-te a ti própria não é? porque se tivesse ido consultar a opinião de muita gente se calhar ah pá não custa nada é só mais um livro já tens tantos então não te custa nada escrever tu até és da comunicação e tens tanto para dizer e já tens vários textos certamente portanto haveria certamente várias opiniões mas tu foste coerente à tua sim isso é muito importante porque ficas em paz mesmo olha Fátima não sei se queres acrescentar alguma coisa que não tenhamos tocado não eu adorei a conversa para mim está ótimo foi olha simple flow foi mesmo fluindo exatamente obrigada obrigada Lisa adorei sentir-te já tinha uma admiração e obviamente acho que Portugal inteiro tem não é? porque nós crescemos contigo no ecrã da televisão ainda quando havia tão pouco e realmente acredito que todos os portugueses te seguiam e o sorriso e etc portanto sei o que é que é crescer com uma referência no entanto sentir-te aqui escutar-te agora uma hora inteira sentir-te de perto como eu disse há pouco e volto a repetir sinto-me uma mulher matura sinto-me uma mulher que define o que é que quer e isso é muito bom isso é muito positivo não tenhamos medo de nos escutar de saber quem somos quem queremos ser para onde é que queremos ir e redefinir quando assim sentirmos que é preciso sem problema nenhum muito bom mesmo obrigada obrigada a Elisa pelas partilhas que trazes pelo lado humano que trazes pelo lado real que trazes e que realmente este livro possa chegar a muitas pessoas tanto mães pais profissionais seres humanos esperemos que sim que possam ir buscar pelo menos ferramentas pelo menos ferramentas o tempo para si o tempo para o amor próprio o tempo para os seus o tempo para os amigos para a família e o exercício físico e a alimentação e tudo aquilo que tu trazes a meditação etc que são as tuas ferramentas são as minhas cada um depois experimentará as suas pessoas olha por fim certamente que já o sabem mas onde é que podem saber um bocadinho mais sobre ti e do teu trabalho é assim ligado a estes temas podem ver no SimpliFlow ou seja vão à plataforma digital não é simpliflow.pt e encontram lá não só os textos de muitos especialistas mas também encontram os meus textos depois nas minhas páginas enfim Instagram Facebook etc eu vou sempre partilhando as coisas que vou fazendo porque faço coisas muito diferentes ou seja eu hoje trabalho muito como comunicadora mais até do que como apresentadora é muito curioso é mais uma volta da vida é isto é muito curioso e hoje eu trabalho mais como comunicadora menos como apresentadora eu também achei isso muito bonito porque tu disseste e está aí no teu livro a televisão de repente deixou-te fazer tanto sentido não é que não te realize e gosto imenso de fazer televisão exatamente mas há certos conteúdos que tu amas e que passam muito pouco no contexto televisivo sim pronto e então lá trazes tu esta missão de trazer esses conteúdos de outra forma exatamente é isso mesmo Fátima muita gratidão por teres vindo nós estivemos aqui não sei se deu para escutar espero que não tenham escutado muito mas não sei se foi aqui o meuzinho do lado aqui no terreno teve a fazer as suas obras a elaborar qualquer coisa exato fez parte foi a fluidez também do momento mas não deixamos de ter o nosso foco e de trazer as mensagens por isso portanto que fiquem também as mensagens e o ruído da vida que passa ao lado exatamente que o integremos só naturalmente exatamente muita gratidão obrigada desse lado espero que tenhas gostado desta fluidez de conversa e com tantas mensagens que ela nos traz e efetivamente como a Fátima disse traz-nos mensagens da sua própria experiência o que para mim tem muito mais valor do que se fossem apenas teorias de um livro que alguém escreveu aqui traz uma mensagem real que a possas levar para a tua vida também um grande beijinho e até para a próxima semana este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz sentiram de me ajudar um enorme obrigado a cada um de vocês a cada um de vocês Obrigado.